Falar sobre uma coisa boa, cursos que combinam experiências inovadoras e que já são uma realidade aqui no Estado. A novidade aqui é que a UNP, a Universidade Potiguar, está lançando 45 cursos de graduação distribuídos na modalidade live, viu, Túlio? O ensino online protagonizado na pandemia trouxe muitas oportunidades na área da educação e agora, mesmo nesse período pós-pandemia, já se consolida e já vira uma realidade dentro das universidades. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no 12.98 os professores e educadores Henrique Franco, Rodolfo Souza, perdão, que são coordenadores da UNP, que vêm conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse novo mercado de trabalho, e essa nova modalidade de cursos que está se abrindo aqui para os potiguares. Boa tarde, professor Rodolfo, professor Henrique, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ana. Obrigado, Túlio. E uma boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio 98. Antes do professor Rodolfo se apresentar aqui, queria agradecer em nome da UNP o espaço que vocês estão nos concedendo aqui e eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal aqui hoje. Bom, é verdade que o mercado de trabalho se transformou mesmo depois da pandemia, principalmente com essa história do trabalho remoto, do home office e tal. E na educação, na área educacional, isso também evoluiu, até porque a tecnologia, com as mudanças de tecnologia, isso também é possível hoje. Conta um pouquinho para a gente o que a UNP está trazendo de novidades. Oi, oi. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Ana. Satisfação estar aqui falando com vocês, principalmente falando sobre a educação, não é? A educação é que nos move, a educação é que nos traz para cá, para o futuro, que a gente olhar do presente para o futuro. E aí é importante que a gente entenda que a instituição, que é a UNP, ela tem a oferta dos cursos presenciais e o live. O live traz exatamente esse olhar do futuro mesmo. A pandemia, com a pandemia, a gente entendeu que essa modalidade live, as aulas são síncronas ao vivo, o aluno tem todo o momento para o solar com ele. E aí pode ser uma opção do aluno, uma escolha, mas visualizando exatamente esse futuro, da oportunidade da educação baseada na escolha, da escolha do próprio aluno. O aluno pode escolher se ele quer um curso presencial, se ele quer um curso sem presencial ou um live. Lógico, respeitando sempre as diretrizes do MEC, tá? Que é o MEC que autoriza quando um curso pode ser live ou presencial ou ter ambas as modalidades. Então, quando a gente pensa nessa cartela de oferta, é exatamente trazer esse olhar de educação para o futuro, do presente para o futuro. Nos cursos online, nos cursos live, o estudante agora, ele pode acessar, ele pode fazer o seu curso de graduação em qualquer lugar onde ele esteja. ele pode estudar em casa, ele pode estudar, enfim, ele pode viajar e ter acesso às aulas. Facilita muito, não é, professores? Muito, e é importante dizer que essa modalidade, ela é totalmente diferente do EAD tradicional que as pessoas conhecem. Que, inclusive, nós temos no nosso currículo, mas a gente tem uma outra opção. Quando a gente olha a evolução da educação, eu gosto de dar um exemplo dentro da minha casa. O curso de direito que o meu avô fez foi o mesmo que o meu pai fez e o mesmo que eu fiz com quase todos os mesmos professores e livros. Meu avô fez na década de 70. E aí, a educação tradicional, ela não evoluiu. Ela continuou com os mesmos professores, os mesmos livros. E as pessoas foram mudando. A sociedade foi mudando. Os alunos, o perfil do nosso aluno, ele foi se mudando. A sociedade foi se complexando cada vez mais e a gente universalizou a educação. Quando a gente vai olhar de 2008 pra cá, o professor pode até concordar comigo. De 2008, a gente teve um boom da educação, do ensino superior, que a gente começou a deixar ela mais universal, mais acessível pra todo mundo. Porque você tinha duas opções. Ou você ia pra uma federal, ou você ia pra institutos, institutos federais, que eram muito caros. Federais não, fundações de educação que tinham um preço mais elevado. E aí, a possibilidade de entrar no ensino superior, ela ficava muito nichada. Com essa transformação que a gente tá falando hoje, eu consigo levar um produto adequado a qualquer tipo de pessoa. E a educação superior, ela tá possível pra qualquer público que hoje queira fazer. Você falou que tem uma diferença entre o ensino EAD, que era aquele educação à distância, já tradicional, e essa modalidade de live. Qual é a diferença? O live, ele é muito próximo da graduação presencial em relação de envolvimento. As nossas aulas do live, elas acontecem de forma síncrona. É um nome que não é muito comum, mas que é o ao vivo. O aluno, ele está ao vivo com a sua turma, ao vivo com o seu professor, interagindo com o seu professor, do seu celular, de onde ele estiver. É, criando conexões, fazendo network e ao mesmo tempo com a flexibilidade que os produtos digitais trazem, que ele pode fazer isso de qualquer lugar. E caso ele não possa fazer naquele momento, ele vai assistir em outro. Isso traz pro nosso aluno uma possibilidade de crescimento. Não que o EAD não traga isso, né? Eu acho que são produtos diferentes para públicos diferentes e momentos das pessoas diferentes. Vou falar nisso, quais são os cursos ofertados assim? Mas são áreas diversas? São todas as áreas. Eu tenho engenharia nesse formato, as engenharias aí, eu tenho aulas práticas presenciais, eu tenho arquitetura nesse formato, eu tenho administração nesse formato, eu tenho enfermagem nesse formato. Então, às vezes eu quero viver isso de ter um contato com o meu professor ao vivo e eu posso fazer isso em qualquer área do conhecimento. Você falou em acessibilidade, eu acho que a palavra é essa. Porque muitas vezes a pessoa, uma mãe de uma criança pequena, né? Que tá naquela licença maternidade e tal, ela não tem condição de sair de casa, não tem com quem deixar o filho. Ela pode fazer a graduação de forma remota. Isso mesmo. Uma pessoa que tem dificuldade de locomoção vai poder fazer a sua graduação em casa sem precisar e tá se deslocando, pegando ônibus, um carro e tal. Então, isso realmente é acessibilidade, é oferecer a graduação pra que todos possam fazer. É muito também uma questão de adaptar a rotina, né? A rotina do meu trabalho às vezes não me permite ir presencialmente em algum lugar, viajar. Nós temos a realidade de muitos alunos que são do interior. Os alunos vêm pra cá, eles viajam pra cá, quando é um curso presencial. Na modalidade do live, esse aluno pode estar em qualquer lugar. Mas mais que isso, ele pode escolher um horário que seja melhor pra ele, mas ele não precisa estar só naquele horário. Se a aula tá disponível pra ele a qualquer tempo, porque ela tá gravada, ele pode revê-la, inclusive. Ele pode conseguir melhorar ali a ideia do estudo, de voltar pra rever, pra conseguir, pra revisar. Então, é uma disponibilidade pra ele de escolha importante e interessante pra ele ter foco nesse estudo. Isso aí. O professor Rodolfo é o coordenador do meu curso de Direito. Exatamente. É bom aluno, o Túlio Lemos. O Túlio, vamos fazer o quê? Dá muito trabalho pro professor. Momento de suspense. Momento de suspense. É um bom aluno sim, é um bom aluno. Professor, o senhor falou aí sobre a questão dos valores, né? Que ficou mais acessível. Como é que tá essa situação? Porque um curso superior, além da dificuldade, também tinha dificuldade financeira. Como é que tá aí? Essa oferta também está proporcionalmente apta ao bolso de cada um? Nós temos facilitadores pra todas as nossas modalidades de ingresso. Seja no presencial, seja no semipresencial, na modalidade live ou na EAD. E aí vai muito depender do público, a forma que a pessoa gosta de estudar e do que ela quer, que ela se pretende, né? É que eu não vou entrar nas modalidades. Mas a gente tem facilitadores que vão pra todos os cursos. Mas é mais barato um curso live do que o curso presencial, que demanda toda uma estrutura de sala de aula dentro da física, né? Sim. Aí aqui, eu acho que não é uma questão de mais barato ou caro, porque você também tem outra estrutura. Aí eu tenho um servidor internacional. Tem que montar toda uma estrutura. Eu tenho toda uma diferença, mas existe sim uma diferença de preço entre esses produtos. A gente possui bolsas adequadas a todos esses produtos, né? Do presencial ao semipresencial, ao live. E a gente tem hoje um parceiro que chegou aqui em Natal pra gente no semestre passado que chama Pra Valer. Pra Valer, ele é um banco parceiro do nosso grupo, em que o nosso aluno consegue financiar o seu curso sem pagar juros nenhum. Então, ele estuda a sua graduação, ele pode pagar o dobro de tempo, vou dar um exemplo, se ele vai fazer direito, ele vai pagar o curso por cinco anos, né? Pelo financiamento, ele divide esse curso em dez anos e ele não paga juros nenhum. Então, isso é uma das facilidades que a gente consegue fazer pro aluno. Além disso, eu tenho o Facilita, que é um financiamento, que é um facilitador das primeiras mensalidades, pra ele ir se ajustando ao longo da faculdade, bolsa pra todos os cursos. Então, assim, quem tiver interessado pode estar procurando a nossa equipe de atendimento. Tem o próprio FIES do governo. Tem o FIES, tem o FIES, tem o ProUni. Às vezes, o Pra Valer, ele diz, se é melhor que o FIES, pensando na quantidade de tempo. Eu sei que vai ficar menor no FIES, mas... Ou seja, a desculpa não é a financeira. A desculpa não é financeira. E eu acho, só pra pontuar, só pra finalizar, eu acho importante a gente entender que a matriz curricular, o que a gente aplica pro aluno, é a mesma matriz. Então, mais do que preço, é pensar que o modelo é um modelo que é pensado pra todos esses ambientes. Se o aluno tá no presencial, se o aluno tá no live, ele tem a matriz curricular, que é uma matriz que busca competência. Até pegando um pouquinho o gancho da realidade do mercado de trabalho, a gente tem uma realidade que com a pandemia mudou. Então, a empresa, ela não tá só interessada em ter aquele aluno ou profissional que se formou, que conhece do conteúdo apenas. Pra empresa, pra o mercado, pra absorver, é pra esquecer que esse profissional, ele tem a competência. E a nossa matriz pensa nisso. A nossa matriz pega essas competências e desenvolve no aluno, pra que ele seja um resolvedor do problema. Porque quando ele chega no mercado de trabalho, ele não saiba o conceito de alguma coisa. Ele saiba aplicar isso. Ele conheça o problema pra resolver o problema. E isso, a matriz, independente se é live, se é presencial, se é sempre presencial, a matriz é essa mesma matriz. Como é que é o acesso a esses cursos? Vai ter ainda aquele vestibular? Como é que é o processo pra entrar nos cursos da UNP agora? Nós ainda estamos matriculando, inclusive, pra esse semestre. Quem ainda quer começar a estudar esse ano, ainda tá aberto, vai até o dia 30. As nossas inscrições vão até o dia 27. E a matrícula vai até o dia 30. E dia 4 de outubro já se abre o processo pra 2023. É o processo seletivo. Exato. E aí, o nosso processo, ele é um processo simplificado. O aluno, ele faz a prova online. Ou ele pode optar pela nota do Enem dele, caso ele tenha o Enem dos últimos 10 anos. E a aprovação é quase que imediata. O processo todo online, ele faz de casa, do celular dele. Perfeito. Tem perguntas aqui dos nossos internautas. Maria Oneide tá perguntando. Tem o curso de direito nessa modalidade live? Vamos lá. Na modalidade live, ainda não. Eu digo isso ainda porque é uma regulamentação do MEC, né? Então, nós temos direito à modalidade presencial e dentro das normativas do MEC. E aí, a modalidade live é algo que sim, o MEC já está em trâmite, mas a gente não tem aplicação. Ou seja, não existe oferta de cursos no Brasil todo, tá gente? No Brasil, ainda na modalidade live. Mas eu entendo que a gente tem que olhar pro futuro. E isso provavelmente vem a acontecer muito em breve, tá? Não, e eu acho importante assim, uma oferta não anula a outra. Se a gente tá falando do live, a gente não tá anulando a presencial. Nem a presencial tá anulando o live, né? A gente tá pensando em escolha, em opção pro aluno. Luciana Maia tá perguntando. Ex-aluna tem desconto? Nós temos bolsas pra todos os públicos, inclusive para os nossos regressos. Tanto na graduação, caso ela queira fazer uma nova graduação, como na pós-graduação. Na pós-graduação, nós temos produtos que vão do presencial ou com formação que pode variar dentro do digital de seis a doze meses. Você consegue fazer uma pós-graduação com seis meses com a gente. Gente, a UNP sempre à frente do nosso tempo, assim, sempre inovando, sempre trazendo aqui as melhores ofertas de educação, de ensino. E a gente quer agradecer os coordenadores dos cursos aqui da UNP hoje, aqui no 12.98, professor Rodolfo, professor Henrique. O que mais que vocês trazem aqui de destaque que a UNP tá trazendo de formação profissional? Eu queria agradecer, Ana, agradecer tudo pelo espaço, né? E aí, pra finalizar, eu queria só retomar aquela, quando você me pergunta, o professor falou isso agora, mas quando você me pergunta qual é mais barato, é muito importante a gente frisar que a qualidade tá em todas as modalidades. A qualificação profissional e os diferenciais, eles estão em todas as modalidades. E essas modalidades, elas só existem pra adequar o nosso aluno, a melhor oferta pra realidade de vida dele, pra aquilo que tá dentro do projeto de vida dele, que é hoje um dos nossos lemas. A universidade, ela, e a UNP, dentro do grupo que ela tá, o nosso objetivo é formar um aluno de acordo com o projeto de vida dele e não empurrar pra ele uma formação que ele não sabe o que ele vai fazer. Então, a universidade, ela tá pronta dentro daquilo que é o objetivo de vida, o objetivo profissional, o objetivo pessoal daquele aluno, pra oferecer a melhor formação, o melhor trabalho pra ele dentro do mercado de trabalho. E quem quer buscar mais informações, quer um detalhamento maior, busca o quê? Como é que pode fazer? Pode ir presencialmente nas nossas unidades, ou da Roberto Freire, ou da Zona Norte. Salgado Filho, a gente não tem esse atendimento presencial pra candidatos, os alunos sim, né? Ou pode entrar no nosso site, o np.br, que lá tem o nosso WhatsApp, todas as informações. O np.br, você acessa e tem todas as informações. Muito obrigada mais uma vez. Nós é que agradecemos, tá? E um convite, deixa eu só convidar, convidar todo mundo, você quer ir lá, você quer saber um pouquinho do seu curso, ah, tô curioso, gostaria de saber um pouco mais, vai lá, conversa conosco, com os coordenadores, a gente tá sempre lá à disposição de vocês, e agradecer a oportunidade e o espaço, tá bom? Um abraço. A gente é que agradece, parabéns pelo trabalho. Oi, oi, oi. 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 Oi.